O rei sublime, em majestade e glória, Sobre as milícias do céu leste e além, Ouve o louvor, os hinos de vitória, Nós que de ti recebem todo o bem. Índio, remidos, filhos de Deus, Cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus louvor a Deus ressoam, E gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam, O nome é Celso do seu bem feito. Índio, remidos, filhos de Deus, Cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, Teus filhos mesprostrados, Perante o brilho da superna luz, Pois do pecado foram resgatados, E agora rendem glórias a Jesus. Vindio, remidos, filhos de Deus, Cantai louvores que alcancem os céus. Vindio, remidos, filhos de Deus,